Falando em espetáculo, as torcidas do Flamengo e Independiente deram um show no estádio Maracanã. Um show não muito legal não, mas os verdadeiros protagonistas foram os jogadores. Está na hora de falarmos de esportes aqui no Jotamares. Então, nessa quarta-feira, ontem, Flamengo e Independiente entraram em campo pelo segundo jogo da final da Sul-Americana. Os cariocas precisavam buscar o resultado de qualquer forma, já que perderam na primeira partida. Vamos conferir como foi essa decisão. Flamengo e Independiente da Argentina foram ao gramado mais famoso do futebol brasileiro para disputar a final da Copa Sul-Americana. Os cariocas precisavam da vitória para, no mínimo, levar as disputas de pênaltis, já que perdeu em Avedianeda por 2 a 1. E a partida começou bem para a equipe brasileira, principalmente nas boas investidas de Lucas Paquetá e Everton. Esse, por sinal, teve uma chance claríssima para abrir o placar, mas parou no goleiro Campanha. Só que o Independiente também assustou em alguns lances, colocando muito perigo na defesa flamenguista. O primeiro gol da noite saiu aos 29 minutos do primeiro tempo, e foi do Flamengo. Diego cobrou falta na área. Os dois zagueiros, Juan e Ever, escoraram. E a bola sobrou para o garoto Lucas Paquetá, que não perdoou, 1 a 0. A partir desse momento, o placar estava igual, indo para a decisão nos pênaltis. Mas a alegria não durou muito. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Cuediar fez pênalti em cima de Messa. Ezequiel Barco foi para a cobrança e deixou o Independiente novamente em vantagem no placar agregado. 1 a 1 no Maracanã. Ambas as equipes continuaram tendo boas oportunidades na segunda etapa. Uma, inclusive, o zagueiro Juan salvou em cima da linha. Só que não teve jeito. Independiente, campeão da Sul-Americana pela segunda vez em sua história, e classificado para Libertadores do ano que vem. É, gente, o negócio é o seguinte, o jogo foi bom, mas não deu. Vale lembrar que o Flamengo já estava classificado para Libertadores de 2018. Mas termina o ano sem nenhum título de expressão.